E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo da ECA Informática. Dessa vez eu vou estar trazendo para vocês o headset gamer da Lemox, linha Hyper GT, modelo GT F3. Um headset gamer com alto-falante de 50mm e cabo de 2,20m. Vamos estar tirando ele da caixa aqui e vendo como é que é este fone. Dentro da caixa vem somente o fone. O cabo vem com esse trançado em nylon, que deixa um pouco mais resistente. Os conectores dele são o padrão. Conector verde para o fone, conector vermelho para o microfone e USB para a iluminação. O fone tem esse acabamento Black Piano. Aqui na parte superior ele tem esses ajustes. Tem um estofado também para a cabeça na parte superior. A parte do alto-falante dele é grande por ter os seus 50mm, só que ela é circular, o que pode ser desconfortável para alguns. Na parte de trás ele tem aquele ajuste de volume. E o microfone dele é aquele flexível que tem um acabamento silicone, que pode estar trazendo bem próximo à boca, ou também afastando ele, para não ficar aquele som de sopro e tal. Aqui na lateral dele ele tem esse detalhe aqui, esse H. Eu vou estar ligando ele para a gente poder estar dando ele iluminado. Dá para ver ele iluminado aí. Ele tem essas cores nas duas laterais. Que as cores vão trocando. Sobre este fone é isso. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Não esquece de se inscrever no nosso canal. E até o próximo vídeo. Valeu!